Vamos falar de um livro misterioso. Pensata, com Marcelo Madureira. A Pensata de hoje é sobre um livro misterioso. Pois é, eu entro numa livraria e dou de cara com esse livro aqui. Aliás, não existe coisa mais deliciosa que você entrar numa livraria e percorrer as estantes sem saber o que você vai encontrar, olhar as prateleiras, olhar as bancadas. E aí você dá de cara com um livro como esse aqui. Olha só essa capa. Não tem nada nessa capa. Nada, nada, nada escrito. E olha que capa bonita. Olha que capa bacana. Você abre assim, é um prédio, um conjunto, uma construção cúbica sobre umas pedras. O nome do livro é Sovietistão. O nome, inclusive, está aqui na contracapa. Está do outro lado. Na capa não tem nada. E é Sovietistão. Aí que coisa é essa? Aí você vai e abre o livro, como eu sempre faço, abre em qualquer página para ver do que se trata. E você descobre que é um livro de viagem. Que viagem é essa, velho? Aí tem aqui na primeira página, tem assim, 25, das Andere. Das Andere, em alemão, é o outro. E aí vem Sovietistão, Erika Fathland, a autora. Uma viagem pelo Turcomenistão, Cazaquistão, Tadiquistão, Kirguistão e Uzbequistão. Isso muito me interessa. Nada como um bom livro de viagens, uma narrativa de viagens, e por países misteriosos que provavelmente você nunca vai pôr os pés. Mulher aqui tem que obedecer o Alcorão. Aqui se sai da linha, Alcorão! Eu sou fascinado por livros de viagens. Leio muitos, inclusive livros de diferentes. Por exemplo, o Richard Burton, que foi um dos grandes viajantes ingleses do século XIX, que inclusive teve no Brasil. Os livros dele são fantásticos. O Paul Teru, que é outro grande viajante, viagem de trem pela China. Tem vários e vários livros de viagens, narrativas de viagens. O próprio Darwin escreveu um belíssimo livro de viagens, que acabou dando a origem das espécies. Ele cruzou, o circo navegou o mundo no Beagle. Livros de viagens são livros de vida. São narrativas de vida. Então, esse livro aqui, ele é todo misterioso. Como são misteriosos os países, que é a Erika Fathland, essa escritora noroeguesa. Então, você vai decifrando o livro aos poucos. Ela, Erika Fathland, nasceu em 1983, estudou Antropologia Social da Universidade de Oslo. Ela é escritora e jornalista. E, entre outros títulos, ela escreveu Engelib, Engelibian, que trata do massacre na escola de Breslai, em 2004, e de Areth Utenzomer, sobre o ataque terrorista de 2011, em Utoia. Aquela ilha, lá perto de Oslo, que é aquele maluco lá, e matou de ultradireita, né? E matou um monte de estudantes, em 2011. Ela fala oito línguas e mora em Oslo. A tradução do noroeguês é de Leonardo Pinto Silva. Olha, que livro delicioso e livro maravilhoso. Esse aqui, ele é todo misterioso, porque é de uma editora chamada A.I.I.N.E. Escreve A-Y-N-E com acento. A-I-N-E. Eu quero pesquisar, inclusive, essa editora, porque ela certamente deve ter outros livros dessa coleção das Andere, porque aqui tem o 25, provavelmente devem ter outros 24 na frente, que já despertaram a minha curiosidade. O fato é que eu devorei esse livro aqui, eu deitei ali atrás no meu sofá e me deliciei com as viagens da Erika Fathland. Principalmente porque o livro de viagem é um livro em que você descobre não só outras culturas, mas você descobre novas pessoas. Por acaso, eu tive no Uzbequistão, eu cruzei o Uzbequistão naquela minha viagem que vocês podem encontrar no YouTube. É aquele programa que eu fazia para o Fantástico, o Pacato Cidadão. Dessa vez, Marcelo Madureira, o Pacato Cidadão foi longe demais. Marcelo, que no caso sou eu mesmo, resolveu visitar a Coreia do Norte. A pacata e pacífica Coreia do Norte, conhecida no mundo inteiro por suas bombas atômicas, armas de destruição em massa e bísseis de longo alcance. O Pacato Cidadão, em 2010, eu fui na Coreia do Norte, eu fui no Afeganistão, eu fui no Uzbequistão, eu fui à China, eu fui também naquela viagem que eu fui mais também. Eu acho que eu fui só a esses quatro lugares. Pode ter... Eu fui a Cuba, mas já fui numa outra temporada. Enfim, eu fui atravessando esses lugares em busca da Rota da Seda. Uzbequistão, esses países todos, que são chamados países da Ásia Central, e todos... tem o estão, o que estão... o Dano, inclusive, antes de gravar, perguntava por que estão. O que estão é como se fosse land, terra de, esse sufixo, que quer dizer terra de, eram regiões muito tribais, regiões muito remotas da Ásia Central, que até o final do século XIX, eram praticamente desconhecidas. Aqui no relato, inclusive, quando os ingleses, os ingleses, aquela região do mundo, até hoje, inclusive, ela é muito disputada. O próprio Afeganistão, vocês conhecem, até recentemente, até hoje mesmo, existe ocupação de tropas lá, porque é uma região muito conflagrada do mundo, porque ela é muito estratégica. Ela, de certa forma, separa o Ocidente do Oriente e separa também ali uma área de confluência. E ali também, o gás e o petróleo que vem do Oriente e vai para a Europa, ele obrigatoriamente passa por aquela região. Então, aquela região ali, ela, basicamente, ela fornece muito da energia que o Ocidente, principalmente os países da Europa e da Europa Central, como a Rússia, precisam, para atravessar aqueles invernos duríssimos que eles têm desde sempre. Então, aquela região é muito cobiçada. cobiçada. Aquela região também, ela tem a confluência ali, ali tem a Índia e tem a China. E os ingleses, que já foram o império onde o sol nunca se punha, eles tinham muito medo, por exemplo, que os russos tentassem invadir a Índia. e eles o fariam através da influência que eles tinham naqueles países ali, o Turcomanistão, o Azerbaijão, o Uzbequistão, porque todos aqueles países, eles sofriam a influência da Rússia. E, posteriormente, eles sofriam a influência da União Soviética. Quando veio a Revolução Russa no ano de 1917, esses países todos entraram para a União Soviética e para a órbita da Rússia, da Grande Rússia, da Rússia, da Ucrânia, da Bielorrússia, do regime comunista lá de Moscou. E assim foi até 1989, quando, com a queda do Muro de Berlim e a dissolução da União Soviética, todos eles tiveram a sua independência. E aí que a minha querida amiga Erika Fattland começa, então, a bolar, a imaginar a sua visita, a sua viagem a esses países tão misteriosos, como o Turcomanistão, o Cazaquistão, Tadjiquistão, o Kirguistão e o Uzbequistão. E o incrível é que eles são muito diferentes entre si. Você pode pensar, não, mas eles são tudo igual. Não, eles são extremamente diferentes entre si, mesmo porque existem lá montanhas altíssimas, cordilheiras imensas, as próprias cadeias, Altai, várias cadeias montanhosas muito elevadas, o Pasmir, ali no Afeganistão, aquilo ali é tudo montanhoso. por isso mesmo, os ingleses, por exemplo, foram derrotados, fragorosamente derrotados, lá no século XIX, e ela mesmo lembra no livro que o grande equívoco da guerra recente do Afeganistão, da União Soviética, que os afegãos derrotaram os russos, e agora, mais recentemente ainda, quando as forças dos aliados ocidentais tentaram mais uma vez vencer os guerrilheiros afegãos e não conseguiram. Esse é o fato, porque lá as montanhas são tão altas, os passos, as passagens tão estreitas, que é praticamente impossível você derrotar aquelas tribos afegãs, porque os regimes são todos tribais, por isso, as culturas são tão diferentes, por isso que esse livro é tão fascinante, porque a Érica, ela vai examinando, ela vai conversando com as pessoas. Eu acho que é isso que é mais fascinante do livro de viagem, da história da viagem. Eu, quando faço as minhas matérias de viagem, eu também procuro fazer isso. Eu acho que você, você conhece um país, conhece uma cultura, conversando com as pessoas na rua, com a pessoa normal. Você não vai conhecer o Rio de Janeiro passeando pela Avenida Atlântica em Copacabana. Você não vai conhecer Barcelona andando pelas Ramblas, aquela avenida principal que tem em Barcelona. Você não vai conhecer Nova Iorque se você ficar caminhando ali pelo Times Square. Você não vai conhecer Londres se você ficar ali no Picadilly Circus. Você tem que se meter lá nas entranhas da cidade, lá nas bêlboras, nos intestinos da cidade, sei lá, ir lá no Braz, ir lá nos outskirts de Londres, nos bairros mais dodgy, para você tentar fazer um contato real com a população local e tentar realmente conhecer a verdade, a realidade daquele povo. Nas grandes cidades, nas grandes megalópolis, isso é cada vez mais difícil, principalmente devido à violência, à violência urbana. Mas nesses países, e eu tenho esse meu testemunho da minha viagem ao Uzbequistão, em que as populações vivem, por incrível que pareça, ainda bastante isoladas, muito embora já tenha internet, já tenha a telefonia celular, tudo, as pessoas ainda vivem muito isoladas. Eu lembro que em Bukhara, no Uzbequistão, eu tenho quase certeza que eu estava lá no inverno, eu era talvez o único turista na cidade, e era sábado, e eu estava caminhando, e eu vi que havia uma sinagoga. e eu resolvi entrar na sinagoga, porque era sábado, e eu entrei na sinagoga e estava sendo feito o serviço de shabat. Então, eu vi, eu tinha ali um um kappeler, um kippah, peguei, botei na minha cabeça, e participei lá do serviço de shabat. Eu estava lá, participando do serviço de shabat. Devia ter na sinagoga 15, 20 pessoas, no máximo. Daqui a pouco, sentou o jovem do meu lado, e disse que o rabino mandou eu perguntar quem eu era, e eu expliquei que era do Brasil, que estava lá. Começamos a conversar, e o rabino mandou dizer que eu era convidado dele. E quando acabou, Bukhara, para vocês terem uma ideia, era uma das principais cidades da Rota da Seda. Tem o tapete Bukhara, vocês devem ter ouvido falar. e no final da cerimônia do shabat, ficamos conversando, tomando um chá, e ele contando que ali a comunidade judaica já tinha sido uma das maiores do mundo, e hoje tinha apenas 500 membros da comunidade, e que ainda tinha duas sinagogas funcionando. Tanto que eu brinquei com o rabino, pois aquela sinagoga que eu estava era a que eu frequentava. A outra eu não queria nem, não passava nem perto. Aquela velha piada judaica. E só restavam 500 judeus naquela comunidade. Eu perguntei, mas vocês, vocês são, a comunidade aqui é Askenazi ou Sefaradi? Se eles são judeus da Europa Central ou são judeus do Norte da África? Não, não, não. Nós somos da primeira diáspora. Eles são babilônios. Eles são oriundos da primeira diáspora. Ele falou que a maior parte dos judeus que moravam lá emigraram ou para Israel ou para os Estados Unidos. Que coisa curiosa. Então, eu ali vagando num inverno de Bukhara, com neve assim, acho que até a metade da perna, encontrei uma sinagoga, entrei, participei do Shabat, tomei um chá, conversei com o rabino e descobri um montão de coisas. Então, o fascinante dessas viagens todas é você realmente travar o contato com as pessoas. Por isso que eu cultivo isso de viajar para lugares onde as pessoas geralmente não vão. Eu fiquei fascinado pela essa viagem da Érica e, se possível, ainda, nessa vida, eu quero visitar o Turcoministão, o Cazaquistão, que é a terra do Borat, do Borat Sermenyev, que é o personagem vivido pelo Sacha Baron Cohen, o Tajiquistão, o Kirguistão, o Uzbequistão. Quero ir à Geórgia também, a terra do Stalin. Quero ir, se possível, à Macedônia, a Montenegro, todos esses países que apareceram depois que a União Soviética se desintegrou, a Tietchênia, tem tantos países para a gente conhecer. Para que eu vou querer ir a Paris, Nova Iorque, esses lugares cheios de brasileiros, Miami, se eu tenho tantos lugares para conhecer pessoas novas, culturas novas, coisas diferentes. Aqui ela fala, por exemplo, o costume que se tem de tomar leite de égua. E o costume, as ligações, por exemplo, no Turcomenistão, o cavalo, ele é ultra respeitado. O cavalo, aliás, a ligação que esses povos que eles têm com o cavalo é muito grande. Se sabe, inclusive, que foi dessa região do mundo que o cavalo foi domesticado. Mas é curioso que, por exemplo, no Turcomenistão, o cavalo é quase endeusado. Tem um concurso nacional do melhor cavalo, que é, aguardado no ano inteiro. O cavalo, o cavalo morre, ele é enterrado e tal. Já no Tadiquistão, o cavalo também é muito apreciado, tem vários cotoneiros e tal, mas eles comem a carne do cavalo, apreciam muito. É uma iguaria, a carne do cavalo, fazem churrasco da carne do cavalo. Talvez porque as condições lá não tem tanta proteína, assim, para os caras dispensarem a carne do cavalo. Então, você vê as diferenças. Tem um povo lá, por exemplo, acho que no Quirguistão, que a única fonte proteica, o pessoal que mora no Pamir, dizem que é o teto do mundo. Então, a única fonte de proteína que tem lá é uma espécie de bode, uma mistura de bode com boi, que só tem lá, agora não me recordo o nome, mas que é da leite, da carne e da lã. Então, eles, é a única fonte de proteína que eles têm e é isso que eles têm que comer e eles vivem disso e não se interessam por mais nada. É tudo muito curioso, é tudo muito interessante. O livro de viagem dela é muito realista, ela também trata das questões políticas, ela trata das questões culturais, ela trata também das questões culinárias, enfim, é uma experiência muito boa que dá a sensação de que, como se você estivesse viajando com ela, os perrengues que ela tem, as dificuldades que ela tem de comunicação, apesar dela falar oito idiomas, falar russo perfeitamente, porque a influência russa lá ainda é muito grande, mas mesmo assim, em muitos lugares, muita gente não fala russo, só fala língua local, e existem muitas línguas locais lá, e ela, como é um especialista em linguística também, ela tem essa curiosidade, em muitos lugares, ela só consegue se comunicar através de gestos, como ela supera essas barreiras de língua, tudo isso, para mim, é fascinante, eu acho, eu acho que é um livro que vale a pena ler, eu fico até pensando, se nessa coleção aqui, não tem outros livros de viagem, portanto, eu recomendo realmente, para quem gosta de livros de viagem, a leitura da Erika Fatland, sovietistão, mas antes disso, não se esqueçam, realmente, de dar o seu like, compartilhar este vídeo, assinar o meu canal, tocar o sininho, para sempre que tiver uma pensada nova, você ser avisado, e também, me perseguir nas redes sociais, no TikTok, no Kuai, no Facebook, enfim, no Twitter, e tudo mais, esse livro aqui, realmente, vale a pena ler, Sovietistão, Erika Fatland, esse é o livro do Pensata de hoje, e até o próximo Pensata, não se esqueçam, porque não vou esquecer de mandar para vocês, um beijo, um queijo, tchau.